Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é segunda-feira, 29 de abril. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Começa hoje a AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. Presidente Bolsonaro participa. Hora de acertar as contas com o leão. Falta um dia para entregar a declaração do imposto de renda. Estudantes podem renegociar dívidas do Fies a partir de hoje. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos e nós também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. Falta um dia para entregar a declaração do imposto de renda. Este ano, a Receita Federal espera receber 30 milhões e meio de declarações. A nossa repórter Luana Karen tem mais informações ao vivo para a gente agora. Olá, Luana, bom dia para você. Já fez a sua? Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Já fiz sim, Carla. Eu sou daquelas apressadinhas. E para garantir logo a restituição, eu fiz a minha declaração no primeiro dia. Bom, até as 9 horas da manhã de hoje, quase 24 milhões de declarações do imposto de renda foram entregues. Amanhã é o último dia e quem perder esse prazo está sujeito à multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor devido. Mesmo quem tem restituição a receber, mas não declarar no prazo, está sujeito à multa. Além disso, o CPF da pessoa fica com restrições que pode impedi-la de fazer financiamentos e até mesmo de deixar o país. Por isso, especialistas recomendam que os contribuintes façam a declaração dentro do prazo, entreguem mesmo com pendências e depois façam a retificação. Quem tiver valor a receber, o primeiro lote da declaração sai em junho e vai até dezembro. As restituições serão pagas até dezembro. O primeiro lote é destinado a pessoas com prioridade, por exemplo, pessoas com deficiência, com doença crônica ou idosos. A declaração pode ser feita de três formas. Pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do centro virtual de atendimento. O contribuinte que for fazer a declaração pelo computador deve usar o programa disponibilizado pela Receita Federal na página da Receita na internet, que é www.receita.economia.gov.br. Carla, você já fez a sua declaração também? Eu já fiz cedo também, como você, Luana. Obrigada e bom trabalho aí para você, tá bom? Bem, começa hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Agrichon, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa e a nossa repórter Priscila Kerst já está lá e traz os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Priscila, tudo pronto por aí? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Está tudo pronto por aqui, sim. Os portões foram abertos às 8 horas da manhã e o fluxo de carros é intenso até aqui. Isso porque essa é a maior feira agrícola da América Latina. A Agrichon, que está na 26ª edição e acontece aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O grande atrativo aqui da feira é o uso da demonstração de tecnologia em campo, com máquinas em ação. Isso porque o evento dispõe de uma área de 520 mil metros quadrados. A feira vai até sexta-feira, com 800 expositores do Brasil e de fora. E a expectativa de público é de mais de 150 mil visitantes de todo o mundo. O presidente Jair Bolsonaro já está por aqui na feira. Ele participa da cerimônia oficial de abertura, prevista para começar às 10h30 da manhã, aqui nesse espaço onde a gente está agora. E antes, ele se encontra com autoridades. Carla. Obrigada pelas suas informações. Bem, de volta à Brasília. A gente conversa agora com a repórter Luciana Colares, que está lá no Palácio do Planalto, porque hoje o presidente tem agenda aqui em Brasília, não é isso, Luciana? Bom dia para você. Olá, bom dia para você, Carla. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro retorna ainda hoje para Brasília. E na parte da tarde, ele recebe aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra. E no domingo, ontem, Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na saída desse encontro, o ministro Onyx confirmou que ainda esta semana, talvez amanhã, terça-feira, a medida provisória da liberdade econômica será editada. Esse é um projeto de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tem como objetivo reduzir a burocracia para abertura de negócios no Brasil. O ministro da Casa Civil disse que a proposta vai trazer simplificações e que vai facilitar a vida dos empreendedores. Vamos ver. Sempre que o cidadão ou a cidadã chega diante do governo para fazer qualquer coisa, é aquele monte de atestado, fotocópia, autorização. Então, nós vamos criar um trabalho que foi gestado lá no Ministério da Economia, está sendo trabalhado por vários ministérios e, provavelmente, na terça, deva estar pronto para o presidente assinar. E ele, na verdade, é para facilitar a vida das pessoas, para abrir seu negócio, para trabalhar, para produzir renda, gerar emprego. É nessa linha. E pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro explicou que a medida provisória vai facilitar na geração de empregos. Ele confirmou que o governo vai apresentar também as metas para os próximos 200 dias e que conversou sobre a relação com o legislativo. No final de semana, o presidente voltou a falar sobre a nova previdência. Ele disse que a proposta não pode ser desidratada, que não há um limite para alterar o texto enviado ao Congresso pelo governo para não reduzir os impactos na economia. E neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para acertar os próximos passos da proposta no Congresso. No sábado, Jair Bolsonaro falou da importância da aprovação do texto da nova previdência, sem muitas mudanças. Vamos ver. Ela não pode ser desidratada. Tem um limite. Abaixo disso, apenas, como diz o Paulo Guedes, vão atrasar, vai retardar a queda do avião. O Brasil não pode quebrar. Nós temos que alçar um voo seguro para que todos possam se beneficiar da nossa economia. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí. Voltamos ao estúdio. Carla. Obrigada, Luciana, pela sua participação. E olha, falando em previdência, o assunto está em discussão na Câmara dos Deputados, por isso a gente vai conversar com a repórter Selma Dias, que está lá no Congresso Nacional, no Salão Verde da Câmara. Selma, bom dia para você. Essa semana é mais curta por causa do feriado, né? Qual é a expectativa? Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, a gente tem um feriado no meio da semana e isso acaba quebrando o ritmo de trabalho aqui na Câmara, mas nos bastidores segue firme a articulação em torno da reforma da Previdência. Para hoje, a gente tem a previsão de uma reunião entre os presidentes da Casa, Rodrigo Maia, da Comissão Especial, Marcelo Moreira, e também com o relator, o deputado Samuel Moreira, para começar a tratar do cronograma de trabalho. O martelo mesmo só deve ser batido amanhã num outro encontro e aí, além do presidente e do relator, participam também desse encontro o vice-presidente da comissão, o deputado Silvio Costa Filho e os líderes partidários. Desse encontro devem sair aí os detalhes sobre as audiências públicas que a comissão pretende realizar com especialistas e a definição de nomes do governo que devem ser chamados aí para debater a Previdência. A gente espera também que saiam as datas prévias para discussão e votação da pauta e como a Previdência traz aí uma gama muito grande de assuntos para serem tratados, os integrantes da comissão estão analisando a possibilidade de fatiar essa proposta em subrelatorias. Tudo isso deve ser definido entre hoje e amanhã, mas reunião da comissão especial mesmo só na terça-feira da semana que vem. É isso, Carla, volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. E atenção, estudantes, começa hoje o prazo para renegociar as dívidas com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o nosso repórter Ricardo Ferraz, lá de São Paulo. Olá, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Estudantes que estão atrasados com as parcelas do FIES, o financiamento estudantil tem até 29 de julho para renegociar sua dívida. A medida vale para quem fechou o contrato até o segundo semestre de 2017. Com a renegociação, estudantes e seu fiador deixam de ser inadimplentes, sem restrições, junto aos órgãos de proteção ao crédito. A negociação acontece da seguinte forma. As parcelas vencidas e as que ainda não venceram serão somadas. Os estudantes terão, então, um novo cronograma de pagamento com mais quatro anos para quitar o que devem. A taxa de juros continua a mesma, só que é uma condição importante para isso, viu? Os alunos têm que dar uma entrada de 10% do valor total da dívida ou mil reais, o que for maior. Já a mensalidade terá valor mínimo de 200 reais. Mais de 500 mil estudantes estão com as parcelas atrasadas há mais de três meses. Os estudantes interessados deverão solicitar a renegociação no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Carla. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Pelo menos cinco pessoas morreram na passagem do ciclone Kenneth pelo norte de Moçambique. É o segundo a atingir o país africano este ano. 14 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública, que já estão por lá, embarcaram no sábado para a cidade de Pemba para ajudar nas ações de busca, salvamento e resgate. Os demais integrantes da equipe permanecem em beira, dando continuidade aos trabalhos já iniciados. O ciclone Kenneth atingiu Moçambique pouco mais de um mês após o ciclone Idai devastar a região central do país, deixando mais de mil pessoas mortas. A autorização para a Força Nacional de Segurança Pública prestar assistência humanitária às vítimas desse novo ciclone foi publicada hoje no Diário Oficial. E agora, hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, a chuva de ontem causou transtornos no Rio de Janeiro e no litoral de São Paulo, em especial São Vicente e Santos. Vamos então ao mapa, só que a gente começa aqui de cima. Bom, em Manaus nós temos pancadas de chuva. Em Maceió pode chover. Em Belo Horizonte, tempo nublado com possibilidade de chuva. E em Campo Grande e Curitiba, o céu está parcialmente nublado. Agora vamos às temperaturas, às mínimas e máximas. Vamos dar uma olhada aqui. Rio de Janeiro, vamos então ao mapa. Aqui, Rio de Janeiro, mínima de 21, máxima de 27 graus, 90% de chance de chuva. Brasília, mínima de 17, máxima de 31 graus, 30% de possibilidade de chuva. E em Salvador, a gente tem mínima de 25 e máxima de 32 graus, 5% de possibilidade de chuva. Cada vez mais pessoas buscam conexão com a natureza para ter mais qualidade de vida. O número de visitantes aos parques nacionais bateu recorde no ano passado. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, 84% da população mora nas cidades. Por isso, para muita gente, o contato com áreas verdes é essencial para fugir do barulho, da poluição do ar e para praticar atividades ao ar livre. O Jardim Botânico aqui de Brasília, por exemplo, permite que o público desfrute de momentos tranquilos na natureza com facilidade, sem nem mesmo perceber que está a poucos minutos da cidade movimentada. Nós estamos em busca de uma interação maior com a natureza e levar esse tipo de experiência para os nossos filhos. O objetivo é exatamente buscar essa interação, momentos mais de tranquilidade, de paz e sair literalmente um pouco da correria do dia a dia. Além dos moradores, esses espaços também atraem muitos turistas. A gente sempre gostou de fazer essas atividades ao ar livre. E aí, quando a gente pesquisou os lugares para conhecer, um deles que a gente encontrou foi o Jardim Botânico e a gente achou interessante. Essa conexão dos brasileiros com a natureza cresceu nos últimos anos. Em 2018, o número de visitantes nos parques nacionais bateu recorde. Foram mais de 12 milhões de pessoas. O mais popular é o da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica o Cristo Redentor. O Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, com as famosas cataratas, aparece em segundo lugar. E mesmo quem não frequenta esses locais, se beneficia com a presença deles nas áreas urbanas. O sequestro de carbono, da poluição, esse é um dos principais benefícios. A própria manutenção dos espaços, muitas vezes, estão vinculadas às manutenções também das áreas aquíferas, dos cursos d'água, das lagoas. O que, quando integrado dentro da cidade, quando estão dentro da própria cidade, de fato, permite um aumento da umidade relativa do ar. Tá aí uma boa dica de passeio. Bem, o Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E eu volto amanhã, às 9h45 da manhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri